Este programa é livre para todos os públicos. Como a corça deseja as águas correntes, assim a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando hei de ver a face de Deus? Salmo 42, versículos 2 e 3. Salmo 42, versículos 2 e 3. Seja muito bem-vindo a este nosso momento de oração. Cumprimento você aqui do Brasil, você além Brasil, que está em Portugal, que acompanha a TV Canção Nova aí de Portugal, você que nos acompanha também pela internet, de outros lugares, de outros países. Deus abençoe você. É um salmo conhecido, um cântico que já foi entoado há muito tempo, né? Na década passada, na década retrasada. Mas ela é atual, a palavra é atual. Esse desejo que nós precisamos ter sempre de Deus. E aqui o salmista usou esta imagem, não é? Do animal, da corça, que deseja as águas correntes. Não é aquela água parada, aquela água corrente, aquela água que passa. Nós precisamos ser assim, desejar a Deus. Desejar esse Deus que é também dinâmico, que não é sempre o mesmo. Não! É dinâmico. A corça deseja, este animal deseja as águas correntes, deseja a água para saciar a sua sede, para melhorar o seu ser. Nós precisamos também desejar a Deus. Como a corça suspira, eu também suspiro, Senhor. Eu também te desejo, Senhor. Eu também te quero, Senhor. A minha alma anseia, a minha alma tem sede de Deus. Tem sede de Deus. Meus irmãos, nós precisamos cultivar essa sede de Deus. O nosso coração, a nossa alma. E por isso, buscar sempre a Ele. E por isso, buscá-lo sempre na oração. Por isso, buscar a sua face sempre na leitura da palavra. E de buscá-lo também, olha só, buscá-lo no irmão. Naquele irmão, naquela irmã, Ele está ali presente também. Naquele pobre, naquele necessitado, naquele meu vizinho, naquele que é santo, naquele que não é santo. Ele está ali presente. Buscar a face de Deus. Amar a Deus. É a nossa vocação. É a sua vocação. Com a corça, deseja as águas correntes. Assim, a minha alma anseia por Ti. Anseia por Ti. Deseja a Ti, Senhor. Que podemos até fazer uma comparação da fome, da nossa fome. Quando desejamos, quando nós passamos um tempo sem nos alimentar, vem a fome. E precisamos, de alguma maneira, nos alimentar. E quando seremos saciados? Quando nos alimentarmos. Nós seremos saciados também, espiritualmente, quando nós nos alimentarmos de Deus. Não sei se você já fez essa experiência. Eu já fiz essa experiência de estar com a palavra, ao ler a palavra. E aquela palavra veio tanto ao encontro da minha necessidade, que eu me perdi ali. no bom sentido. Gastei horas, gastei horas na presença de Deus e com a palavra. Me recordo uma vez que eu estava tão, tão imbuído da palavra, tão dentro da palavra, que o celular estava até perto. E ele tocou. Mas eu estava tão na palavra que eu nem dei atenção ao celular. e ele tinha tocado. Olha só como a gente precisa estar envolvido por Deus, pela palavra de Deus. Quando nós participarmos da Santa Missa, da celebração, precisamos estar ali também envolvidos, a tal ponto que nada nos distraia. Nem celular, nem alguma pessoa, nenhum barulho lá fora, nada. estarmos em Deus, ter sede de Deus. E ali estarmos tão alimentados dele que vamos nos esquecer das outras coisas. Isso não é alienação, não, viu? Isto é comunhão com Deus. porque é claro, depois de termos este contato com ele, depois de sermos envolvidos pelo amor dele, depois vem a tarefa. Aí a gente sai para estar em comunhão com ele ainda e ajudar o nosso irmão, e ajudar o nosso próximo. É o convite que nosso Senhor nos faz, meus irmãos. como a corça deseja as águas correntes. Que a nossa alma possa anseiar, desejar a Deus. E é claro, buscar a Deus e nos alimentar de Deus. Depois, alimentados por Ele, poder levar a boa nova, poder levar a presença dEle, ser o rosto dEle, ser os braços dEle, ser o coração dEle. Para a missão que o Senhor nos confiar, para a missão que Deus confiar a você. Mas é, só é possível dar se você tem. Não é possível oferecer algo se você não tem. Então, se encha de Deus, nos enchamos de Deus. Vamos nos alimentar de Deus e fortificados por Ele, nós poderemos ajudar o nosso irmão poderemos ajudar o nosso próximo. Não nos esqueçamos de buscar a comunhão com Ele. Desejemos de todo o nosso coração. E o salmista ainda disse, né, quando terei alegria de ver a face de Deus. Que essa seja a nossa busca. Continuamente aqui, comunhão e comunhão com Ele. E enquanto Ele ainda não nos chamou para estarmos com Ele face a face. Ah, mas eu desejo. Tá, mas por enquanto ainda não. Ou quem sabe, daqui a pouco vai ser o seu dia, sua hora. Mas caminhemos, caminhemos com esperança, com fé, até nos encontrarmos com Ele em definitivo. Por hora, continuemos a buscar. E quando Ele nos chamar, nós estejamos preparados. a vida toda eu busquei a Deus aqui. Que o prêmio seja estar com Ele para sempre. Se você não tem buscado Ele sempre aqui, dificilmente então você vai encontrar com Ele. Busquemos sempre estar com Ele, a comunhão com Ele e, consequentemente, que a nossa comunhão com Ele possa se transformar em caridade com os irmãos. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolha este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolar os aflitos, socorrer os necessitados, enxugar as lágrimas aqui derramadas, amparar os fracos e receber em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. dar-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve-nos sobre você, sobre a comunhão com Deus que você já está vivendo, que ela continue, que ela perdure, a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma